Olha o que você fez, seu beijo me desconcertou E num estalar de dedos minha vida bagunçou Tava tudo tão tranquilo e aí você chegou E agora diz quem sou eu, mais um que se apaixonou Não quero nem saber se isso é amor de verdade Se é real da sua parte, eu quero você Quero viver com você agora ao presente O que o meu coração sente Vamos viver Composição, Aloysio Samba Olha o que você fez, seu beijo me desconcertou E num estalar de dedos minha vida bagunçou Tava tudo tão tranquilo e aí você chegou E agora diz quem sou eu, mais um que se apaixonou Não quero nem saber se isso é amor de verdade Se é real da sua parte, eu quero você Quero viver com você agora ao presente O que o meu coração sente Vamos viver Vamos viver Não quero nem saber Se isso é amor de verdade Se é real da sua parte Eu quero você Quero viver com você agora ao presente O que o meu coração sente Vamos viver Aluísio Samba E agora diz quem sou eu, mais um que se apaixonou E agora diz quem sou eu, mais um que se apaixonou Obrigado.